Hoje eu vou deixar para vocês as posições do aleitamento materno que a gente indica para as mães no dia a dia. Essa é a posição clássica, né? Mãe, barriga do bebê encostado na barriga da mãe e o bebê abraçando a mãe, tá? Essa é a posição mais comum. Nós temos também a posição de cavalinho, onde o bebê fica sentado sobre as pernas da mãe, tá? E aí ele também está com a barriga encostada na barriga da mãe, sempre abraçando a mãe, tá? Lembrar sempre que o bebê tem que estar voltado para a mãe com a barriga encostada na mãe. Temos também a posição invertida, que é a posição de jogador de futebol americano, tá? Que você coloca o bebê apoiado no braço e voltado com as pernas para fora. Essa é uma posição que também usamos bastante quando a criança tem o ar e está sempre mamando de um mesmo lado do rosto. Então a gente pode alternar as posições para que o bebê não acostume com uma posição única. Então vocês precisam sempre observar que o bebê tem que estar abraçado à mãe e a barriga encostada na barriga da mãe. A posição mais importante é aquela que você esteja bem com o seu bebê, que esteja primeiro confortável, que esteja feliz, que esteja sem dor, tá? Então você decide, você é a protagonista dessa história da amamentação.